A vida é igual um livro, só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é minha pele, preta é o lugar onde eu moro, o livro me fascina. Se hoje temos muitas informações circulando nas nossas bolhas na internet, nos anos 60 do século passado não era tão simples assim. Foi através de relatos coletados em um diário que o Brasil e o mundo ficaram sabendo da realidade dos moradores da antiga favela do Canindé, em São Paulo, na década de 1960. Mas afinal, quem era a autora dessas escrevivências? Hoje, iremos conhecer uma das primeiras e escritoras negras do Brasil, Carolina Maria de Jesus. Em 14 de março de 1914, a cidade rural de Sacramento, em Minas Gerais, nasceu Carolina. Filha de pais analfabetos, frequentou a escola por dois anos, desenvolveu o gosto pela leitura e foi semialfabetizada. Em 1937, com a morte de sua mãe, Carolina se muda para São Paulo, onde começa a trabalhar como doméstica, na casa de um médico. Em suas folgas, passava a maior parte do tempo lendo na biblioteca da casa em que trabalhava, que possuía diversos livros. Dez anos após se mudar para São Paulo, Carolina Maria de Jesus engravidou e acabou perdendo o emprego. A nossa heroína teve que se mudar para a antiga favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, lugar em que serviria posteriormente como base para seu livro mais famoso. Foi por intermédio do trabalho como catadora de papelão pelas ruas de São Paulo, que Carolina Maria encontrou diversos cadernos que iriam servir para registrar o seu dia a dia na comunidade e as dificuldades de quem vivia ao seu redor. Ela recolhia também as revistas e jornais que encontrava, utilizado para aprimorar sua leitura. Carolina chegou a escrever mais de 20 diários. Em 1958, o jornalista Aldalho Dantas conheceu a nossa escritora ao fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé, fato que levou à publicação de seu primeiro livro, Quarto de Despeito, em 1960. A intenção do jornalista era noticiar a realidade da favela e dos seus moradores, encontrando o que precisava nos diários de Carolina. O livro repercutiu por ser um retrato da favela escrito por uma favelada. Evidenciando as entranhas daquela realidade. Ele foi intitulado como Quarto de Despeito, pois era a forma que Carolina vivia e percebia a favela como um depósito, onde ela e muitas outras pessoas foram morar por um projeto de governo desimportado de suas gentes, especialmente negras e pobres. Com o sucesso do seu primeiro livro, que foi traduzido para 13 idiomas e com venda de meio milhão de cópias, Carolina saiu da favela e se mudou para o bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Além de escritora, Carolina também era compositora e cantora, e chegou a lançar um álbum tendo gravado um LP e publicado mais dois livros. Sua obra é marcada pelo retrato de suas vivências e percepções críticas como mulher negra e favelada, em um país desigual e racista. Apesar de todo o processo de reconhecimento em seu primeiro livro, a própria Carolina refletiu que, com o passar da curiosidade, foi descartada quando a moda passou, tendo-o voltado a catar papelão. A forma social racista que organiza a sociedade brasileira traçou o destino de Carolina, que por essa lógica não poderia ser um cânone literário. O processo de reconhecimento de sua potência vem acontecendo tardiamente nos últimos anos. Recuperar a história e o legado dela e de outras heroínas negras da história não contada do Brasil, no samba, na favela, na arte, na literatura e na luta, faz parte de um necessário processo de memória e reparação que, aos poucos, vamos descendo em nosso país. Escreva a miséria e a vida em fausta dos favelados. Eu era revoltada. Não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos porque ninguém está habituado com esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus Esp после de 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 deDe a ver quantificada. Quem encontraove o timing fire em e de 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 deementos e a terra。 Eu era uma aposta de os чувствos E as pessoas sendo seguidas